Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Aki, galera, bem-vindos de volta do Aforte, mas aqui no canal do Aki, muito prazer ter vocês comigo. Galera, hoje eu tenho alguns planos, algumas coisas aqui, inclusive eu já planejei, inclusive, deixa eu fazer um savezinho aqui pra que eu não tenha que planejar isso de novo, pessoal. É o seguinte, tá? Eu tenho diversas obras aqui pra acontecer agora e nós temos também que continuar nos protegendo. Lembrando que a trap que nós fizemos nos últimos episódios aqui com pontes que eu acabei explicando pra vocês, ela não tá pronta. Por enquanto, somente essa ponte tá conectada. Essa ponte aqui, ela não tem conexão nenhuma, né? Então, temos que conectar essa ponte aqui e temos que conectar essa ponte aqui, certo? Então, a primeira coisa que eu quero cuidar nesse episódio aqui é de te convidar você a participar lá do meu canal de programação nesse site aqui. O link tá na descrição, pessoal. E o mais legal é que a semana Full Stack Masterclass vai começar hoje! Se você tá vendo esse vídeo no dia que ele saiu, cara, corre lá, se inscreve, coloca aqui, receber notificação, porque essa semana aqui tá incrível. A gente vai construir uma aplicação completa, nós vamos basicamente replicar o Twitter, pessoal. E acho que isso aí é muito bacana de você ter no portfólio, né? Então, dá uma olhada, isso aqui com certeza vai te trazer pra um nível muito alto em programação, tudo bem? Agora, pra você que quer se tornar um profissional e quer realmente continuar aí no mundo da programação, fazer da programação o seu meio de vida, cara, dá uma olhadinha lá no meu curso do Zero Programador. Você, neste momento, consegue se inscrever na lista de espera. E logo depois da semana Full Stack, eu vou abrir uma turmazinha, a primeira turma de 2024, você pode fazer parte dela. Lembrando que esse curso aqui é um curso que une toda aquela parte teórica que vocês só encontrariam em universidades, mais aquela parte um pouco mais prática, um pouco mais de frameworks, um pouco mais técnica, que você precisa conhecer pra trabalhar no mercado de trabalho. Dá uma olhadinha aí, o negócio tá incrível. Vai ser muito legal ter você como meu aluno. Então, pessoal, vamos lá, é o seguinte, vamos conectar essa ponte aqui, a primeira coisa que eu quero fazer. Mas antes, deixa eu dar um link aqui pra cá. Então, esse cara aqui é o... é da primeira parte, né? Eu vou conectar isso aqui, Link Lever. Vamos lá. Eu quero conectar você com isso aqui, perfeito. E eu vou querer conectar também, pessoal, cadê? Aqui, pronto. Eu vou querer conectar esse cara aqui. Eu faço aqui embaixo. Ah, nós vamos conectar. Ah, eu não tenho mecanismos, então deixa a galera fazer mais mecanismos aí, tá ótimo. Tudo bem? Então, isso aí é a primeira parte da coisa aqui que eu quero fazer. A segunda coisa que eu quero mostrar pra vocês, pessoal, é o seguinte. Eu comecei a cavar aqui o que vai ser o nosso Dining Room. Eu reparei que nós não temos Dining Room. Por incrível que pareça, nós só temos a taverna aqui. Eu acabei me esquecendo disso. E nós não temos Dining Room. Então, por isso, poderia até fazer ela no mesmo nível aqui. Não é de tudo ruim. Talvez construir uma maquinária desse em cima dela também. Cara, meio que me agrada, na real. Vamos tirar isso aqui. Eu vou reproduzir ela aqui. Beleza, pessoal. Repliquei aquela estrutura aqui em cima. E daí eu pretendo colocar estátuas aqui. Pretendo fazer um monte de coisa aqui. Então, deixa isso aqui acontecer. Acho que vai ser legal ter o Dining Room na frente da taverna. E lembrando que, querendo ou não, a comida está logo aqui embaixo. Então, é melhor que ele seja aqui mesmo. E, eventualmente, dá até pra gente fazer também um Waterfall aqui em cima da galera. Vai ficar interessante, na real. Vai ficar interessante, ok? Vamos despausar. Vamos deixar as coisas acontecerem. Então, isso foi mais uma das coisas que nós fizemos aqui. A outra coisa que eu fiz foi o seguinte, pessoal. Eu setei essa zona aqui pra ser cavada também. Isso aqui vai servir de Stockpile para os nossos... Olha só, olha só, olha só. Que interessante que nós temos aqui agora. Metal Shapers. Tudo bem? Então, nós temos aqui, finalmente, os Metal Shapers. Inclusive, a Chesca, ela é 100% do time Metal Shaper. Tudo bem? Não é só Metal Shaper. Ele faz outras coisas também. Mas o principal ponto aqui é Metal Shaper. E, inclusive, a primeira coisa que eu quero colocar aqui é Coke from Lignite. Eu tenho as duas coisas, na verdade. Mas vamos fazer... Vamos fazer dos dois, vai. Faz 10 aí. Veja se está menor do que... Aliás, menor do que 10 faz 10. É basicamente isso que eu quero fazer. Tá bom? Basicamente isso. Então, aqui nós temos do Carvão mesmo, né? Vamos escrever Coke aqui de novo. Do Lignite, certo? Mesma coisa aqui que a gente vai olhar. Perfeito. E vamos colocar aqui também, pessoal, Charcoal. Eu quero manter Charcoal. Charcoal, pessoal, eu gostaria de manter aqui, primeiro... Se a quantidade de carvão for menor do que 20, eu quero fazer... Só que, em particular, eles eu quero fazer de 20 em 20, tá? É melhor manter de 20 em 20 no caso deles. Esses outros também eu acho que seria interessante manter de 20 em 20, para ser muito sincero. Beleza. Então, isso aqui a gente começa a pensar numa possível... A gente começa a pensar aqui em Metalcraft mesmo, tudo bem? Então, isso é importante para a gente também. Deixa eu destruir esses workshops aqui fora, para que eles realmente não sejam utilizados. Eu quero que a gente comece a utilizar lá dentro. E deixa eu, inclusive, remover esse... Esse cara aqui. O que você está fazendo? O que você está fazendo, cara? Ah, é uma criança, ok. Então, isso explica. Aguardando coisas no barril. Andando para lá e para cá. Está meio sem saber o que fazer. Deve ter bugado, para ser muito sincero. Ele não está conseguindo achar o caminho que ele gostaria de achar. Com certeza o path desse cara deu problema, né? Acho que é indiscutível isso. Bom, boa sorte. É o Akinha, cara. Pior que é o Akinha. Oh, no. O dele. O pior é que é o Akinha, cara. Perdi ele de vista. Ah, será que ele está com medo do coiote? Pode ser também. Pode ser que ele está ficando com medo do coiote. Pode ser que ele está ficando com medo do coiote, galera. Pelo menos ele não tem nenhuma necessidade. Nenhum problema aqui realmente acontecendo. Nenhum problema mais grave. Ok, ok, ok. Vamos lá nos bedrooms agora. Eu quero tentar fazer mais alguns bedrooms aqui. Que vão ser bem importantes para nós. A gente já está precisando. Então, você. Keep. Você é desse lado. Ok. Desse lado. Ok. Perfeito. E agora vamos com portas. Você é... Deixa... Eu não tenho portas. Ok. Por favor, façam portas aí. Se eu não me engano, a gente já tem rock door aqui. Perfeito. Então, só esperar a galera fazer mel. Eu gostaria que alguns cabinets fossem feitos. Cabinets. Rock cabinet. Exato. Quero... Deixa eu ver. Eu gostaria de fazer aqui mais ou menos... Pode fazer uns 30 rock cabinets aí que nós vamos utilizar, né? Nós temos 44 de população. 30 não vai dar nem para cada um aqui, né? Então, é importante a gente ter isso em mente. Vamos lá de novo, pessoal. Aqui. Já que nós temos mecanismos agora. Eu gostaria de fazer o seguinte. Você. Não está conectado com ninguém, né? Perfeito. Eu gostaria de conectar a você. Certo? Ok. Então, agora você vai ficar conectado com alguém. Você já está. E daí nós temos que conectar essa aqui também, né? É a que faltou. Vamos vir aqui. Você já está sendo conectado. Falta você. Vamos fazer link. Não tem mecanismo. Então, deixa a galera fazer mecanismo. Daí nós já vamos fazer o que tem que fazer. Legal. E outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês rapidinho, pessoal. Lá nas nossas comidas aqui. Não, não era aqui. Olha só, pessoal. Já estamos com tudo isso aqui, tá vendo? Então, vamos lá. Primeira coisa. Vamos marcar algumas coisas aqui como lixo. Essas trinheiras aqui de egípcio. Perfeito. Lembrando que isso aqui praticamente não faz nada. Então, whatever. Eu mandei isso embora. Agora, Lignite, isso aqui eu vou manter. Isso aqui está ótimo. Só que eu também quero fazer smooth aqui, pessoal. Esse smooth aqui eu vou colocar com a prioridade 3, né? Smooth, não carving. Espera. Fiz caquinha. Deixa eu cancelar algumas coisas aqui. Não quero fazer carving, não quero fazer desenhos ali. Eu quero fazer smooth. Perfeito. Agora sim. Por que vocês estão de zoeira? Vamos lá. Consigo. Tem que ouvir o animote. Certo? Certo. Ok. Espero que esteja correto agora. Aparentemente ficaram alguns lugares aqui, porque eu realmente tenho que tirar as pedras do lugar, né? Mas ok. Deixa a galera fazer o que tem que fazer aí. Vou botar a prioridade e deixa a galera trabalhar quando tiver que trabalhar lá. Imagino eu que todo mundo está ocupado agora. Vou acompanhar o Aka um pouquinho, pessoal. Inclusive, ele está fazendo smooth floor dos mais felizes aqui, ó. Super contente, né? Conduzindo um encontro ali, agora fazendo smooth floor. Daí conduzindo outro encontro, né? Agora fazendo smooth floor. Cara não se decide, né? Cara não se decide. Pelo visto ficou faltando essa ponta aqui por algum motivo. Alguém faça aquilo ali sempre que possível. Deixa eu mandar também os gipsons aqui para o lixo, né? Porque realmente eu não quero manter essas pedras aqui na nossa taverna. Não faz nem sentido. Inclusive, tem alguém dormindo aqui, ok? Então vocês... Perfeito. Uma das coisas que talvez eu faça aqui também, pessoal, é no nosso dining room ser um lugar onde fica exposto os nossos artefatos, tá? Eu acho que isso seria bem legal de a gente fazer também. Isso poderia ser na taverna. Taverna também seria legal. Afinal de contas, as pessoas poderiam beber e contar coisas ali sobre como esses artefatos foram criados e coisas desse tipo. Isso é bem interessante. Só que eu acho que talvez no dining room faça mais sentido para a gente. Aparentemente, cara, eu preciso de mais stone molders, para ser muito sincero. Vamos em labor aqui. Eu vim em stone molders, eu tenho quatro nesse momento. Vamos com mais um, dois, três aqui, porque tá fazendo falta. Vou marcar mais três como stone molders aqui, porque tá complicado, pessoal. Eu sinto que as pessoas não estão fazendo o serviço de stone molder, que deveriam estar. Ok. Deixa a galera terminar esse trabalho aqui. Vamos colocar aqui ainda. Três, seis, acho que são três, acho 18, rock table. Essas rock tables aqui, pessoal, eu preciso de... Vamos fazer 20 delas. Agora... Eu acho que trons também vão ser 20. Rock, tron. Também vamos fazer 20 desses trons aqui. Perfeito, cara. Vou dar essa ordem aí, para que ela aconteça. E nossos stone molders possam trabalhar, né? Inclusive, deixa eu ver se tem alguma coisa atribuída a essas paradas. Na real, tem, né? Rock cabinets. Rock cabinets, rock block, etc. Tá, então tem coisas acontecendo aí, né? Aqui, rock crafts, rock crafts. Perfeito, ok. Tá ótimo. Deixa a galera trabalhando aí. Se você reparar, a Tiesca, inclusive, né? Está trabalhando em alguma coisa aqui. Provavelmente ela tá fazendo carvão, né? Exato. Tá fazendo coke do Lignite. Então, demora um pouco. Mas já, já. Opa! O que aconteceu? Ah, tem ladrões. Se aproximando. Aqui, os filhos da mãe. Acompanhar eles, tomar filhos da mãe. Acho que ele pegou alguma coisa, certo? Não, não pegou nada. Não me parece, pelo menos. Menos mal. Eu tinha que... Assim, what? Why? Por que isso aqui tá aqui, né? Vai entender. E o featuring aqui ainda não foi removido também. Como que o Akinha tá? Ele tá andando pra lá e pra cá ainda? Deixa eu achar ele aqui. Vai ser interessante descobrir isso. Se ele tá andando pra lá e pra cá. Cara, o Akinha tá muito zoadão, né? Ele vai acabar morrendo de sede. Ele realmente não se decide o lugar de ir. Cara, o que que tá acontecendo? Tem alguma coisa aqui que eles querem pegar? Eles tão vindo até aqui embaixo. O que que vocês querem pegar por aqui? Será que é os peixes? Tá. Acho que eu já entendi o que que tá rolando. Nós vamos precisar de uma ponte aqui, porque esses filhos da mãe fizeram isso aí, né? Eu quero... Floor? Não. Eu quero ponte mesmo. Virada pra cá. Coloca ela aqui. Faz ela de madeira aí mesmo. Que tiver mais próximo. Pode ser. Tanto faz. Urgentemente. Porque daí... Eu sinceramente acho que a galera tá querendo pegar esses peixes aqui desse lado, tá? E levar pro outro lado. E repara. A galera tá até presa aqui, ó. Isso aqui é bem ruim. Eu preciso que alguém faça essa ponte aqui o mais rápido possível. Essa é a grande verdade. Ainda bem que eu vim e dei uma olhada aqui no que que tava acontecendo, tá? Porque é... Porque não é bom. Tem muita gente pescando também, né? Ela tá real. Quem que eu habilitei pescaria desse tanto? Será que pescaria tá habilitada pra todo mundo, pessoal? Não, não tá. É, sinceramente eu não sei. A caravana de humanos, ok? Adoraria que minha ponte fosse construída. Aqui, pronto. Alguém está construindo a ponte. Acho que ele vai demorar um pouco porque é preciso de bastante madeira. Mas pelo menos tem alguém construindo, ok? Estou contente com isso. Ok. Vamos mover. Move goods pra cá. E vamos que... Não, é... Finished goods. Finished goods. É isso que eu quero. E deixa eu pegar aqui cada um dos blocos que tem a finished goods e trazer pra cá, pessoal. Me dá um segundo. Ok, pessoal. Infelizmente, as minhas tranqueiras de venderem ficaram nos workshops, tá vendo? Não foram carregadas pro lugar que eles deveriam estar. Então, isso aqui é... Dificultou muito a minha vida. E muito porque eu tirei essas coisas de ficarem nesse lugar aqui para tentar trazer pra esse stockpile. Só que esse stockpile, ele não tem... Bins o suficiente. Então, por isso que a gente está tendo problemas aqui. Uma das coisas que eu quero dar uma olhada também, no labor. Aqui, rapidinho, dos stone molders. Deixa eu vir na configuração dele aqui e ver se ele está fazendo hauling. Ele não está fazendo hauling. Isso é interessante. Eu quero hauling de finished goods. Cadê? Furniture trade goods. Trade goods não, mas... Cadê? Item hauling. Ah, item hauling. Com certeza. Stone hauling também. Então, de quando você não tem pedra, você não consegue pegar. E só? Furniture. Furniture, talvez. Trade goods pode ser também. Pronto. Só isso. Done. Ok. Isso aqui já vai dar uma ajustada pra que esse tipo de coisa aqui não aconteça mais. Agora, o problema é que nós vamos demorar, tipo, eternamente pra mover os itens todos pra cá. Olha só. 670 itens. Então, a galera vai demorar muito tempo pra trazer os itens pra cá, né? Seria muito melhor que eles tivessem trazido no barril. Mas tá tudo bem. É a vida. Acontece, tá? Deixa que isso aí aconteça. E seria muito interessante que alguém, de fato, construísse isso aqui. A pessoa que tava construindo, ela acabou de desistir de construir, né? Ok. That's not good. Temos o Magnus de cá. E temos você também de cá. E esse lugar aqui, ele está... Bom, aqui é... Ó. É, eu preciso daquela ponte. Definitivamente a gente precisa dessa ponte. Eu preciso urgentemente dessa ponte, inclusive. Ter mandado esse monte de itens sem entrega ali não foi uma... Uma boa ideia antes da ponte, não. Tudo bem. Ok. Vamos esperar. E torcer pra aquela galera lá não morrer. Beleza, pessoal. Depois de muito tentar aqui, eu consegui construir um chão que liga essa ponta, essa ponta e nossos anões aqui conseguiram sair pra ir comer, né? Como que eles passaram pra cá e como que eles não conseguiram voltar? Só os anões sabem. É possível a gente identificar o porquê que isso aconteceu. Mas tudo bem. Pelo menos agora, o Marcos... Eu esqueci quem que era o outro ali que tava fazendo isso. Ele também vai conseguir comer alguma coisa. Inclusive, deixa eu deletar essa... E deixa eu voltar a nossa amiga, o Dwarf Santlar, que ela está sem profissão agora. Pronto, né? Ok. E nesse meio tempo também chegaram novos imigrantes, tá, pessoal? Nós estamos com a população 51 aqui. É bastante população já. Daqui a pouco coisas vão começar a acontecer. Pelo menos nosso amigo aqui, ele não vai morrer agora, né? O Marcos, ele não tá starving mais, ele vai beber ali, ele não vai passar mal por desidratação ou qualquer coisa desse tipo. Então, assim, maravilhoso, né? Pelo menos tá se recuperando agora. Legal, beleza. Perfeito. O que aconteceu? Não, não, não. Os mercadores estão indo embora. Peraí, peraí. Esqueci de fazer o negócio com você. Deixa eu mandar o meu broker pra cá. É o Bruno Carvalho. Toma, Bruno. Ok? Thank you. E agora, eu de fato vou fazer o comércio. Demorou um infinito pra gente trazer as tranqueiras pra cá, galera. Mas porque nós se movemos um por um, né? Isso aqui é uma das coisas que eu vou ter que modificar. Mas agora, por exemplo, nós temos 24 mil aqui em itens, né? Tem bastante coisa aqui que a gente consegue comprar desses caras. Vamos comprar aqui devagar. Beleza, pessoal. Eu peguei praticamente tudo que eu queria ali. Tô entregando 24 mil de valor pra esses caras. Eles vão ficar com 16 mil de profit aqui. É simplesmente insano, né? Vamos comercializar isso aqui. Tenho certeza que eles vão sair super felizes, tá certo? E nós já estamos aqui feito o que nós deveríamos fazer. Vou colocar no trader. Coisa já tá feita, beleza, ok? Uma das coisas que eu quero mudar aqui imediatamente agora é o seguinte. Eu tenho... Cadê os biscuits? Fine milk tá ok. Eu não tenho... Eu não tenho biscuits, mas... Bem... Eu comprei muita comida, tá, galera? Muita, muita, muita comida. Eu só tenho fine meal agora. Raw cabinet. Aparentemente só fine meal. Eu jurava que eu tinha pra biscuits aqui, mas aparentemente não. Então, fine meal, se isso aqui tiver menor do que... Deixa eu até colocar aqui. Menor do que 200. Nós vamos preparar fine meals. Fine meals nós vamos colocar aqui. Ah, perdão. Oh, fuck the sake. Vamos lá. Fine meals... Cadê? Eu quero justamente ajustar ela aqui. Nós vamos fazer de... 100 em 100. Aliás. 150 em 150. Pronto. Porque já que nós temos muitos anões agora, faz sentido a gente abusar um pouquinho disso aqui. Tá certo? E uma das coisas que eu gostaria, inclusive, é justamente vir no labor aqui. E vamos ver quem mais poderia ser nosso chefe de cozinha. Por enquanto, nós temos dois. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais um. Poderia colocar o Fiera Ujo aqui. Fiera Ujo, parabéns. Você também é chefe de cozinha. Inclusive, eu vou tirar você do Dwarf Sant. Você vai ser somente... Somente chefe de cozinha. Assim que eu te achar aqui. O problema, né? Quando começa a ter muito anão, começa a ficar um pouco mais complicado de se encontrar os anões, né? Ok. Perfeito. Maravilhoso. Deixa as coisas acontecerem, hein? Ok. Deixa eu vir aqui, inclusive. Eu tenho que colocar o restante da galera que chegou aqui. Gatos, gatos, cachorro. Ah, não chegaram animais. É. Os anões que chegaram não trouxeram animais. Petição. Oh, no. Começou. Ai, ai. Vamos clicar. O que você quer? Se você quer uma guilda de fazendeiros. Tá bom. Tá bom. Parece justo, já que nós temos tantos fazendeiros. Uma guilda de fazendeiros faz muito sentido, né? Eu vou aprovar isso aqui. E para que eu não esqueça, pessoal, eu já vou designar essa guilda de fazendeiros aqui, tá? E tá aí o motivo da gente ter esses lugares divididos dessa forma. A guilda de fazendeiros, nossa primeira guilda, vamos colocá-la neste lugar. Cadê? Eu quero... Tem que ser uma meeting area, se eu não me engano. Vamos setar ela aqui. Accept. Accept. E esse lugar aqui nós queremos fazer justamente uma nova guild hall. Isso aqui vai ser para os farmers. Cadê ele? Tá aqui, pessoal. Farmers, tá vendo? Então, vamos colocar os farmers aqui. Tá ótimo. Isso aqui vai ser a nossa guild hall. Eu quero... Vamos colocar portas aqui na frente. Que interessante. Cara, eu não tenho portas. Meu Deus do céu. Como que eu não tenho portas? What the hell? Rock doors. Cadê? Era para estar fazendo doors, mas não está, por algum motivo. Rock door. Faz 10 aí. Ou seja, faz até mais. Faz 20. Pronto. Alguém faça. Vamos aproveitar aqui e já mandar fazer smooth em toda essa zona aqui. Bom, perfeito. A galera que não estiver fazendo nada, por favor, façam o smooth. E segundo, eu quero justamente vir aqui no labor. E vir aqui no woodmolder. Tenho dois woodmolders nesse momento. Eu gostaria de colocar um terceiro e um quarto. Faz sentido para mim. É, exato. Terceiro e quarto no woodmolder. E também, galera... Além disso... Além dos woodmolders, eu quero mais stone molders, que aparentemente está faltando. Bom, na verdade, não. A gente tem bastante stone molders, está vendo? Todo mundo com um zinho aqui é stone molder. Um... Stonecraft, stone crafter. Estou fazendo stone crafter também. Stone crafter. Stone mage, stone mage, adequate mage. Está bom. Parabéns, idem, whatever. Você é o novo stone mage. Bom, vamos travar você aqui. E deixa eu também desativar você aqui. Quero que você fique só por conta do stone mage. Está certo? Beleza, galera. O que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio, tá? O episódio já foi bem longo. E eu realmente preciso encerrar para finalizar algumas coisas. Faltou, inclusive, linkar. Não. Todo mundo está linkado? É, galera. Todo mundo está linkado. Faltou linkar essa ponte aqui, né? Essa ponte não está linkada. Ok. Isso eu já me lembrava. Vamos ver aqui como está a nossa guild hall. Nossa guild hall, não. Nossa... Nosso salão está quase lá, né? Está quase lá. A galera está fazendo esse move aqui. Bastante trabalho. Bastante trabalho. Mas temos bastante anão agora também. Mas espero ter vocês comigo. Um abraço do ar. E até a próxima. Tchau, tchau.